Ele fica bravo com o iodo, ele detesta o iodo, olha lá, o ponto da vida, tá vendo, olha, doidinho, olha, Jesus Maria do céu, viu, olha lá, pensava tudo, menos isso, só vendo aí que coisa doida, que legal, porque chegou ali frente de mim, que negócio tá fazendo, não, estranho, tá com a filhosa, você viu, viu a filhosa, aham, nós chegamos lá, tá aqui e meio, tá fazendo, vamos lá, o senhor viu, viu que ele fica doidinho, olha lá, o que ele fica mais doido ainda, a gente tampa o buraquinho dele, respirar, eu só vou ter que apertar o lado do senhor um pouquinho, o senhor vai achar péssimo, mas passa, olha lá, ele tampa o buraquinho ali, olha, ele fica doidinho, olha lá, você não tá sentindo mexendo não, menzinho? Não, ele tenta sair daqui a pouco, que ferrou, olha, que legal, legal, que legal nada, com paz que eu moro e a clara da manhã do seu pé, né, ó, peraí, só um minutinho, não é pequeno, tá, não sei se vai dar pra você, não, com certeza não vai dar, no lábio, no lábio, ó, olha bem, olha bem, olha bem, olha bem,